Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar para vocês uma coisa que todo mundo quer saber, principalmente os bonzinhos, que é como que você pode parar de ser bonzinho na visão das mulheres, né? Porque tem gente que a hora que a mulher bate o olho, ela já sabe que ele é bonzinho. Então, como que você vai deixar de ser bonzinho? Vou te dar algumas dicas aqui para acabar com esse negócio aí na sua vida. O meu nome é Raíce Cardoso, eu sou coach especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre ser bonzinho, mas tem um recado para passar para vocês. Se você quer fazer mentoria, aproveita a oportunidade. Só tem hoje e amanhã para você adquirir o seu curso com 50% de desconto. O link está aqui. E também eu estou fazendo coach personalizado com 30% de desconto. Então, se você quer ser meu aluno, meu mentorado, vem fazer o coach também, o coach personalizado, tá? Me segue lá no Instagram porque também tem dicas para vocês diariamente lá, beleza? Agora vamos falar sobre o assunto, logo para não enrolar muito, ó. Como que você vai parar de ser bonzinho? Primeira dica, você precisa aprender de uma vez por todas a aprender a falar não para as outras pessoas. Por quê? O bonzinho, infelizmente, ele tem essa característica, né? De ser, de falar sim para tudo e para todos. Isso é questão de amizade, é questão de mulheres, é questão de família. Tudo a pessoa está ali, 100% à disposição das outras pessoas. E muitas vezes você deixa, a característica do bonzinho, né? Você deixa de fazer as coisas para você, para fazer para os outros. Você não deixa de ser quem você é para agradar os outros, né? E aí você vai ficando só segundo plano, terceiro plano, quarto plano, né? Tudo, menos o primeiro lugar. E é aí que você erra. É aí que você faz com que as pessoas que estarem ali à tua volta, as pessoas que estão no teu meio, e sempre tem uma pessoa que fala para uma, que fala para a outra, que fala para a outra. E aí você vai e fica com essa fama de bonzinho, olha lá. Aquele lá é o fulano bonzinho, né? É, inclusive eu atendi essa semana uma pessoa, semana passada, e ele tem exatamente esse problema. Eu falei, mas todo mundo já sabe, eu já sou conhecida assim. Por quê? Porque eu não sei falar não para as outras pessoas. Eu falei, então a gente vai trabalhar exatamente este ponto. Porque tem como você aprender. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas a pessoa vai ficar chateada comigo. A pessoa vai ficar com raiva de mim. É nessas horas que eu falo, é nessa hora que você sabe quem é seus verdadeiros amigos. Ou quem está se aproximando por você apenas por interesse. Por quê? Porque as pessoas que sabem que você é bonzinho, vai usar e abusar. A partir do momento que você vai falar não, ela vai ver que você não serve mais e vai embora. Você tem que achar ruim? Você tem que agradecer a Deus, falar obrigado Senhor por ter afastado essas pessoas de mim. Tá? Porque quem é de verdade vai ficar do teu lado. Vai entender e vai compreender e vai ficar do seu lado. Entendeu? Então é por aí. Aí vem a segunda dica, que é você ser indisponível. Automaticamente quando você começa a aprender a dizer não, você começa a ser indisponível. Ou vice-versa, né? Você diz que não pode. Porque às vezes você fala, não, não quero, né? Então não, não posso. Às vezes a pessoa não entende. Aí você fala, tô ocupada. Pronto. Já é o suficiente para a pessoa entender que você não vai. E você não quer. Ou fala, não, logo, não, não vou, pronto, não quero. Não há quem faça eu sair de casa hoje, sei lá. Inventa uma desculpa aí, mas a fala não, tá? Ou fala não rasgadão, ou fala assim, não quero, não posso, não vou, que não vai doer você. E aí você começa a ficar indisponível. Por quê? A indisponibilidade, além de fazer com que você seja valorizado quando você estiver perto dessas pessoas, essas pessoas vão dar valor de estar com você, né? Porque ela sabe que você é gente boa, ela sabe tudo mais, e que você anda muito ocupado, que você anda indisponível. Então todas as vezes que você estiver presente, as pessoas vão valorizar isso. E outra coisa, se a pessoa reclamar, ou ele disser, falar, tô cuidando da minha melhor versão, tô focada em outras coisas, e nesse mês, nesses últimos seis meses aí, eu não posso tirar o foco, porque o que é mais importante para a minha vida é o que eu estou fazendo agora. Que é você aprender a ser a sua melhor versão, tá? Você não precisa sair falando com os outros, não. Só falar que você não tá afim, e não quer, e pronto, sabe? Ah, Raíssa, mas eu gosto de sair, eu gosto de estar com os meus amigos, eu vou ter que deixar de ir? Não, não precisa deixar de ir, você pode aparecer. Sempre que você quiser. Agora ser indisponível não é só você ficar sumido por um tempo. É você também falar, ah, não, quero, não vou, esse rolê não tá legal, tô indo pra casa. Parar de querer agradar todo mundo. Esse é o ponto principal. Porque muitas vezes a gente tá ali, às vezes num rolê ruim, porque a gente não quer ir embora, porque tá com medo de chatear outra pessoa e tal. E ser indisponível também com as mulheres, né? Porque quando você já tem fama de disponível, já tá espalhado por aí que você tá disponível, todas as mulheres vão começar a falar isso de você. E aí quando você começa a ser indisponível, as pessoas começam a sentir a tua falta. E isso pode te ajudar sim a você tirar essa visão de bonzinho aí da mente das mulheres. A terceira dica é você sempre se colocar em primeiro lugar. Para de querer colocar tudo à frente de você. Isso não existe, é você em primeiro lugar e pronto. É a sua vida, os seus planos, as suas prioridades, as suas vontades. E independente de, ah, a pessoa vai ficar chateada, ah, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Dane-se a pessoa. Você é sempre em primeiro lugar, tá? Quando a pessoa mostra que ela sabe o que quer, que a pessoa mostra que ela é confiante, que a pessoa não tem problema de autoestima, que a pessoa fala não, tá indisponível, quem quiser, que goste de mim do jeito que eu sou, com certeza vai muito mais valorizada e não tem visão de bonzinho na mente das mulheres. Então você, em primeiro lugar, é o mais importante. A quarta dica é você ser você mesmo. Ah, Raíssa, mas esse é meu jeito, né? Eu sempre fui assim, porque as pessoas me conhecem sendo assim. Então algumas coisas você precisa mudar e principalmente que é você se colocar em primeiro lugar, você se valorizar. Isso é o foco principal. Ser você mesmo é você continuar sendo um cara descolado, continuar sendo um cara engraçado, continuar, sabe? Fazendo as coisas que você gosta, indo para os lugares que você gosta. Mas não mude o seu jeito de ser, porque as pessoas gostam de você pelo que você é. Você só apenas tem que aprender a hora de falar não, a hora de falar não, a hora de ficar indisponível, a hora de ficar indisponível, a hora de você se colocar em primeiro lugar, que é toda hora, é sempre, entendeu? Então, é ser você mesmo e aprender a parar de se comparar com outras pessoas e principalmente ficar se fazendo de vítima. Ah, foi exatamente o que eu falei. Ah, mas é porque eu sou assim. Ah, é porque eu não consigo ser diferente. Ah, esse negócio de você se fazer de vítima sempre tem um ganho secundário por isso. E geralmente é o medo de você mudar e aí você ser rejeitado, sabe? Só que no fundo, no fundo, você está infeliz do jeito que está, porque senão você não estaria assistindo esse vídeo, eu tenho certeza, tá? Então, para de se fazer de vítima, de ficar como, ah, não sei o que, sabe? E vai aprender a se valorizar e se colocar em primeiro lugar. E aí a quinta dica é para você expressar as suas opiniões. Para de ter medo de falar, para de ficar no cantinho, deixar todo mundo ali se mostrando, né? Eu tenho certeza que você tem aqueles amigos que, sabe, é aqueles hétero top, né? Que está ali, que está se mostrando, que está pegando todo mundo. E você sempre está canhadinho, está com vergonha, não fala muito. Ou às vezes fala, mas não sabe se expressar, né? Não sabe falar se gosta, se não gosta, se quer ir embora, se quer ficar. Para! Isso também não te ajuda, tá? A partir do momento que você começa a consertar esse ciclo pequenininho que está aí entre você e seus amigos, você vai conseguir levar isso para outros lados e também vai conseguir tirar da mente das mulheres essa visão aí de que você é bonzinho demais. Então seja aquele cara que sabe o que está falando, sabe, né? Chegar no lugar, ser um cara presença, que se coloca em primeiro lugar, que sabe o que quer, que é confiante, que essa é a última dica, né? Confiança, você precisa mostrar sua autoconfiança. Você não sabe como que você vai construir isso. Vai de Raíssa e Flix aqui, assiste vários vídeos que eu tenho aqui, amor próprio, autoconfiança. A nossa mentoria, inclusive, tem módulos só de amor próprio, autoconfiança, para você reconstruir isso, para você se tornar a sua melhor versão. E você parar de ser bonzinho, trouxa, que fica aí agradando os outros, só para ter ali alguém perto de você e etc, tá? E assim, talvez bonzinho, sem bonzinho. Não, isso aí é coisa que colocaram na sua cabeça, você pode mudar sim, pode deixar de ser tímido sim, basta você querer, igual eu falei no vídeo para vocês de ontem. Ninguém muda ninguém, mas você pode se mudar. Se está te incomodando, muda. E a partir de hoje, começa essa evolução pessoal, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui para mim. Compartilha com o pessoal e pede para o pessoal se inscrever aqui e lá no meu outro canal, que eu estou deixando aqui para vocês sempre no final do vídeo, tá? Eu prometo que eu vou começar a postar vídeo lá, eu só postei um, eu não tive tempo ainda. Mas, essa semana vai sair vídeo lá, tá bom? Então é isso, beijo para vocês e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.